63,75, pavão. 17,81, touro. 28,14, borboleta. 0,552, galo. Aí a gente teve aqui 0,868 do macaco. No sexto, 23,90, fechou com gato. 3,53. Luke foi águia na 8,905. Não peguei, só fiz as minhas fixas lá na Luke. Não veio. Então não peguei, não. 4,3,8,1, 6,4,5,4, 29,54. No quinto aí, borboleta, 58,15, fechou com 2 burros. Palpite aqui, manter, viu gente? Não vou trocar não, vou mais uma. Vou mais uma no coelho aí e no galo, tá? Mantendo o mesmo. Não vou trocar não. Mantendo o mesmo palpite. Coelho e galo. Pavão aqui não estava atrasado. Então nós temos o touro, burro, cabra, macaco e urso. Para PTV, touro, burro, cabra, macaco e urso. Luque foi águia, não estava. Cabra, leão, porco, 22 e avestruz. Geralzão aí, pavão. Não tinha. E águia aqui também não tinha, né? Bom, cruz do dia aí. Para vocês. As informações de hoje. Ok? Estão tudo confirmado aí. Vamos para mais uma, né? Daqui a pouquinho. Estamos de volta com a PTV. Boa sorte a todos. Obrigado mais uma vez. Até logo mais. Fui.